Remix MC To Z Home Shop Shop Lá em Nova York eu aprendi Essa dança muito louca, essa dança muito doida Pegada americana, ninguém nunca viu Agora eu tô lançando aqui no Brasil Foi lá em Nova York que eu aprendi Essa dança muito louca, essa dança muito doida Pegada americana, ninguém nunca viu Agora eu tô lançando aqui no Brasil Dança, dança, dança é a dança da minhoca É muita loucura, é muita sedução A dança da minhoca dispara o coração Remexe a cintura, balança o popozão É só virar pra cima e colocar a mão no chão É muita loucura, é muita sedução A dança da minhoca dispara o coração Remexe a cintura, balança o popozão É só virar pra cima e colocar a mão no chão Dança, dança, dança é a dança da minhoca Dança, dança, dança é a dança da minhoca Dança, dança, dança é a dança da minhoca Vai balançando, requebrando Vai mexendo, remexendo Vou te olhando, te querendo Vai subindo, vai descendo Vai balançando, requebrando Vai subindo, vai descendo Vou te olhando e te querendo, te querendo, te querendo Vai balançando, requebrando Vai mexendo, remexendo Vou te olhando, te querendo Vai subindo, vai descendo Vou te olhando, te querendo, te querendo ��, na, 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 narem